Eu também retuitei, ainda agora, o Fábio Justino, que é um torcedor emblemático aí do Flamengo, no Twitter, né? Trabalhou comigo no Magia Rubro Negra, ele é um cara que costuma fazer comentários muito bacanas sobre a torcida do Mengão e ele falou o seguinte, respeito a representatividade do Cristo Redentor, reconheço a beleza do pão de açúcar, admiro a imponência do Teatro Municipal, da Biblioteca Nacional e do Jardim Botânico, mas o maior ponto turístico dessa cidade é o Maracanã lotado com a torcida do Flamengo. E é dela que a gente vai falar enquanto você acompanha imagens aqui, com o áudio um pouco reduzido para a gente poder estar trazendo para vocês as notícias e os comentários. Fábio, perfeito, né? E o torcedor está acompanhando imagens aí, inclusive do torcedor do Flamengo colocando aquelas luzes na arquibancada do celular. Também vamos ver aí a Ola, né? Que voltou ao estádio depois de muito tempo de pandemia, a Ola voltando ao Maracanã lotado, né? Com o Maracanã lotado, essa experiência que a gente teve ontem a gente não tinha há muito tempo. Então o que a gente tem a dizer e que é importante, a gente pega isso até nos comentários dos jogadores do Flamengo, a importância que eles estão dando, né? Jogadores, comissão técnica, por exemplo, a comissão técnica, o Manuel Cordeiro, que é o treinador auxiliar do Paulo Souza, ele publicou o seguinte com a torcida com as luzesinhas, né? Que noite, vocês são incríveis. Os portugueses, gente, a informação que a gente tem é que os portugueses estão impressionados com o que viram ontem. Impressionados. Comissão técnica, Paulo Souza, todo mundo maravilhado com a torcida do Flamengo. O Marinho também publicou a foto dele com a torcida toda com as luzesinhas na arquibancada no fundo. E o Marinho falou o seguinte, olha só, esse dia com certeza vai estar sempre marcado na minha vida. Seu José, hoje o estádio estava lotado e com certeza algo indescritível, impossível explicar em viver isso. Tenho certeza que toda vez que me imaginei nesse estádio, era surreal estar jogando nele. Hoje tenho esse privilégio em vestir o manto e sentir o quanto essa torcida é incrível. Só gratidão a ti, senhor, por me colocar aqui, nada é por acaso. Não é, Marinho, você ainda vai brilhar muito com o Manto Sagrado, eu te falei isso lá no restaurante que eu te encontrei. Você ainda vai brilhar muito com o Flamengo. E aí, mesmo ele ainda não encontrando a sua melhor posição, o Paulo Souza colocou ele novamente ali pela esquerda, não sei se é o melhor para o Marinho, mas ontem, por exemplo, o Everton Ribeiro já se encontrou. Já começou numa posição que a gente acredita que o Paulo comece a usar mais ele por ali perto, que é ali que tem que jogar, próximo do Arrascaeta, caindo pela direita. É importante a gente estar trazendo aqui, que a gente teve ontem, inclusive imagens do Gilvan de Souza. Olha, deixa eu mostrar aqui. São os jogadores que não participaram do jogo. Dá para ver aqui que o, melhor aqui, o Rodrigo Caio, o Noga, o Andrés, o Arão, o Cleiton, eles ali acompanhando o jogo na beira do campo, mostrando que querem estar juntos. Isso é muito importante, os jogadores que não atuaram, mostrando que querem estar juntos. E a gente teve também, para a gente fechar, uma parada que aconteceu justamente com o Davi Luiz. Segundo o torcedor de ponto com, o Davi Luiz aplicou o elástico que a gente viu no jogo do Flamengo e foi detonado por um comentarista. Zagueiro Ronaldinho, agora, o comentário foi do Tita, né? Ele não concordou com a postura do jogador, afirmando que o lance foi uma tentativa de desrespeito. Em sua visão, o Davi Luiz, por ser zagueiro, não poderia ter tentado o elástico. E, dessa forma, o comentarista ironizou o fato, citando o Ronaldinho Gaúcho, que costumava aplicar os dribles desconcertantes em seus marcadores. Fala sério, cara. Com todo respeito, é zagueiro o Ronaldinho, agora? Tem que ter respeito. Zagueiro é zagueiro. O Tita aí, reclamando do que o Davi Luiz fez. Eu quero convidar você a seguir, curtir, compartilhar no Facebook, se inscrever no canal, aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E, claro, eu convido você a utilizar o QR Code aqui, a apontar para cá, a utilizar o QR Code do Paparazzo Rubro Negro, para você garantir o nosso curso e também o Betzord, com desconto de 90%. Cara, estou falando para vocês, é por tempo limitado, aproveite. Esse é o momento para você garantir 90% de desconto num curso que está deixando todo mundo bem. Está todo mundo arrebentando. Eu, depois que fiz o curso, e ainda com as dicas do Betzord, eu arrebento. Mas eu sozinho já, só de começar a pegar o ritmo, eu sozinho já arrebento. Eu ontem, no jogo do Flamengo, já fiz uma análise sozinho e já arrebentei. Por isso que eu falo, vale a pena você, com o tempo, vai aprendendo a operar nesse treino esportivo e você vai arrebentando. Então, aponta para cá ou no link da descrição do Facebook, do comentário fixado e do chat fixado no YouTube.